No último domingo e também na segunda-feira, a Argentina treinou lá no CT do Dragão, fazendo a sua preparação para o jogo contra a Colômbia na semifinal da Copa América. Uma honra para o Atlético Clube Goianiense, que ainda teve as suas estruturas elogiadas pelo staff da seleção Albi Celeste e também pelos jornalistas argentinos que visitaram as dependências da equipe rubro-negra. Atlético Clube Goianiense, que vai ficar marcado na história por receber estrelas como Lionel Messi, Di Maria, Lo Celso, Lautaro Martínez e tantos outros craques que trouxeram mídia para o CT do Dragão. E você acompanha imagens do treinamento da Argentina no CT do Atlético Clube Goianiense, preparação para a semifinal da Copa América. Mas o que esses treinamentos da seleção argentina agregam à marca do Atlético? Quais benefícios o Dragão tem com essa visita da seleção argentina e de seu principal craque Lionel Messi? Confira as opiniões dos nossos comentaristas. Depois do Brasil, a seleção mais importante aqui na América, sem dúvida alguma, a Argentina. Bicampeão mundial e você receber essa delegação da Argentina no seu centro de treinamento é algo muito importante. O Atlético realmente está de parabéns, cresceu na estrutura e agora tem condições de receber times importantes do Brasil, do exterior e até a seleção da Argentina, a segunda mais importante aqui do continente sul-americano. E você ter no seu centro de treinamento uma delegação tão importante quanto essa com o Messi, o melhor jogador do mundo, é um fato realmente marcante na história do Atlético. De Maria e Companhia Limitada, então Messi esteve no CT do Atlético. Essa será uma marca para todos sempre na história do Atlético. O Atlético foi muito bem, cedeu o seu centro de treinamento para a Comebol e teve o prazer aí de ter a Argentina treinando no seu centro de treinamento com o Leonel Messi. Com certeza vai ser a última vez que o Leonel Messi vem à Goiânia para jogar, jogou no Estádio Olímpico treinando no centro de treinamento do Dragão. Então foi muito bem, parabéns ao Atlético, parabéns a uma jogada de marketing muito grande e mostra o quanto está crescendo o Atlético, o quanto o seu centro de treinamento é bom, porque senão não teria lá treinando uma seleção como a da Argentina. Então mais uma vez, parabéns ao presidente Arte Batista pela iniciativa e virou história. Leonel Messi treinando no centro de treinamento do Dragão. Eu vejo essa passagem do Messi, companhia limitada, seleção da Argentina, pelo CT do Urias Magalhães lá do Atlético, como um fato que é muito importante para o Atlético no aspecto de marketing. Pode até colocar uma plaquinha lá na entrada. Nesse campo treinou o Leonel Messi, melhor jogador do mundo por seis, sete vezes, sei lá. Um dia o Maradona treinou também lá na Serrinha, no campo do Goiás. Tem esses detalhes que eles têm essa repercussão pelo marketing que o clube ganha. Aparece uma foto, vai para o mundo todo, uma foto do Messi treinando no CT do Atlético. Isso é importante, marca para o Atlético como clube de Série A, é absolutamente importante. Mas dura pouco também.